Oi pessoal, aqui é a Icane e sejam bem-vindos a mais um resumo de notícias da Blizzard. Hoje eu vou falar sobre as notícias dos dias 12 a 18 de julho. Vamos lá? Como sempre, vou lembrar vocês do que está rolando no World of Warcraft essa semana para vocês não perderem nenhum evento. O evento bônus da semana é de escaramuças de arena, então você tem 50% de bônus na honra que você recebe fazendo as escaramuças de arena, além da honra e do equipamento bônus de fazer a missão semanal. E no próximo sábado a gente vai ter o evento de balada na casa de leilões. A casa de leilão, tanto de Orgrimmar quanto de Stormwind, vão ganhar uma pista de dança e todo mundo vai poder ir para lá para mostrar os seus movimentos. É um micro feriado, então não tem nenhum bônus, nenhuma recompensa nem nada por você ir até lá, mas eu imagino que vai ser bem divertido. Agora falando de World of Warcraft, a Method foi a guilda campeã da corrida pelo World First do Q. Jaden, mítico. Depois de apenas 653 wipes, eles conseguiram matar o Q. Jaden e conseguir a conquista. Foram a primeira guilda do mundo a conseguir esse feito. Eles estavam postando a progressão deles sempre em redes sociais e guias e tudo mais. E conseguiram fazer essa kill. Eles postaram já o vídeo de como foi, se vocês quiserem conferir o link que está na descrição do vídeo. E a tumba de Sargeras foi a raid que o último chefe demorou mais tempo para cair desde o cataclismo. Então, para todo mundo que fala que as raids estão ficando muito fáceis e enfim... Não, né gente? Eu acho que o que estava rolando era que a progressão estava sendo muito mais treinada, muito mais calculada. E poxa, depois de tantos anos de jogo, todo mundo está mais que careca de saber como fazer raid, né? Então, eu acho que foi bem interessante essa demora e quantos wipes, meu Deus do céu! Eu imagino quantos wipes os meros mortais não vão ter até matar o que o Jaden, mítico. E nessa semana também foi anunciada a pré-venda do Warcraft Chronicle, volume 3. Ele vai sair nos Estados Unidos em inglês em março do ano que vem, no final do março do ano que vem. E a gente vai ver nesse volume a história moderna de Azeroth. A gente vai ver mais detalhes ou um resumo do que aconteceu com Willidan, com Arthas, com a Jaina, com a Tirande, que inclusive é a capa do livro. Infelizmente, a gente não tem previsão do Chronicle 3 em português. A gente não tem nem o volume 2 traduzido ainda. A editora Leia diz que está trabalhando na tradução, mas ainda não tem a data de lançamento. Assim que tiver a data de lançamento, a gente conta pra vocês, podem ter certeza. E nessa semana o PTR do 7.3 recebeu uma atualização que incluiu a última zona, a terceira e última zona de Argus, que vai ser jogável, como eu já tinha dito, a gente vai ter três zonas em Argus pra acompanhar a história. Mais a Masmorra, Missões Mundiais, eles completaram todo o mapa de Argus e colocaram tudo no PTR, menos a Hyde, o que já era esperado, já que ela não vai sair junto com o patch. Mas a gente já tem toda a storyline completa e uma das coisas mais interessantes, que é o sistema de upgrade de relíquias de artefato. Então eles vão possibilitar o aumento de nível de item das relíquias, além de mais possibilidade de customização e adição de formas que as relíquias alteram as nossas habilidades, o que é bem interessante. E não é nesse vídeo ainda que eu vou dar os detalhes do patch 7.3. Como eu prometi, vai ter um vídeo só sobre ele, que deve sair essa semana ainda, ou no máximo no começo da semana que vem. Eu só tô tentando me decidir ainda se eu faço um vídeo só de história e um de funcionalidade, ou se eu faço um vídeo enorme contando tudo. Então se vocês puderem me ajudar nessa decisão, eu vou agradecer bastante. E falando de Diablo, nessa semana, na quinta-feira, dia 20, começa a 11ª temporada. Como sempre, as recompensas incluem itens estéticos, mascotes, pendões, a aba extra no baú. E, como sempre também, a gente do Diablo Brasil vai trazer pra vocês um guia completo da temporada. A gente já tem todos os detalhes sobre ela no nosso site, o link tá na descrição do vídeo. E, em breve, a gente vai ter também um guia completo da temporada e das proezas delas, feito pela Tati Kafka. Além disso, na quinta-feira à noite, também no dia 20, vai rolar uma live de início de temporada com a Dé, a Kafka e o Aslan no nosso canal do Twitch. O link está na descrição do vídeo. E falando de Hearthstone, no último final de semana, aconteceu a fase de grupos da última temporada da Copa América. A gente teve quatro brasileiros classificados pras finais, que são o Lachodontes, o Heisenberg, o Celtic e o Perna. A gente vai contar pra vocês quando as finais presenciais forem rolar pra todo mundo acompanhar. E, falando em campeonato, também tá rolando um campeonato do Promo Arena. E as transmissões são todas quartas-feiras, às 19h. O link está na descrição do vídeo pra você acompanhar. É importante, se você gosta de Hearthstone e do competitivo de Hearthstone, acompanhar todos os torneios pra gente ter mais visibilidade e conseguir trazer mais campeonatos de Hearthstone pro Brasil. E se você tá curioso pra ver as cartas da nova expansão, os Cavaleiros do Trono de Gelo, fique esperto que na próxima segunda-feira, dia 24, as revelações de carta vão começar. Até agora a gente tem algumas poucas cartas que eles divulgaram na live, onde anunciaram a expansão. E eu tô bem curiosa pra ver como vão ser as outras cartas de heróis que eles vão mostrar pra gente. E em Overwatch, a gente teve a divulgação dos sete primeiros times da Overwatch League, que representam sete cidades diferentes. Cada personalidade ou cada time dessas cidades tá montando o seu time na Liga. E eles divulgaram também um pouco mais de como ela vai funcionar. As sete primeiras cidades que a gente tem na Liga de Overwatch e os times correspondentes são os seguintes. Em Boston, a gente tem os Patriots. Em Nova York, temos os Mets. Em São Francisco, a gente tem a NRG Esports. Muita gente tava achando que nenhum time de Esports iria investir na Overwatch League inicialmente. E o time de São Francisco, e não só ele, estão aí pra mostrar que não é bem assim. Também já tem time de Esports investindo. Assim como a Immortals é o time de Los Angeles, e o Misfits tá entrando com dois times em Miami e Orlando. Fora dos Estados Unidos, a gente tem times na China, em Xangai, que é um time da NetEasy, que é uma empresa de tecnologia. E em Seul, na Coreia do Sul, a gente tem a Caban comandando o time da Overwatch League. Uma outra novidade que eles divulgaram nesse mesmo anúncio é que vão existir itens colecionáveis exclusivos da Overwatch League in-game pros jogadores poderem comprar e metade dessa renda, metade da renda dos itens a serem vendidos vai pra renda que vai ser dividida com todos os times. Tipo, se você, jogador, comprar um item pra apoiar o seu time, certamente vai ter item com bandeira ou com nome ou logo do time. Se você comprar um item do seu time, metade do valor dessa sua compra vai pro valor que vai ser dividido como lucro entre os times da liga. Então, os fãs vão poder apoiar diretamente os times pra quem eles estão torcendo. Isso é algo que já acontece em outros jogos de Esports. E é muito importante porque quanto maior o lucro, maior o investimento que esses times vão fazer e mais potencial pra tudo crescer isso tem. Então, vai ser algo que a ideia é que todo o sistema se alimente, que os fãs ao torcer ajudem os times e que eles deem mais razão pros fãs torcer. E isso não é uma estratégia nova, mas eu tô achando super interessante a Blizzard já começar a inserir isso logo de cara na Overwatch League. E tão trazendo isso pra outros jogos também, como eu vou falar daqui a pouquinho, em StarCraft. Mas isso pode realmente ajudar a alavancar bastante o cenário da Overwatch League. As partidas ainda não tem data pra começar, mas inicialmente elas vão ser todas em uma arena de Esports em Los Angeles. Mas a ideia da Overwatch League é que cada uma das cidades representantes tem a sua própria arena e as partidas aconteçam em todos esses lugares. Mais ou menos como a gente vê em futebol e outros esportes, onde a gente tem sempre o time da casa recebendo um adversário. E que isso ocorra pelo mundo todo, o que é outra coisa incrível que mostra qual é o tamanho que a Blizzard quer que a Overwatch League tome. Eu pessoalmente tô muito empolgada, eu quero mais informações, eu quero saber quando vão começar as partidas e quero ver isso acontecendo logo. Inclusive quero ver mais times de outras cidades participando, porque eu não sei se vocês notaram, ninguém da Europa entrou ainda. O que é um tanto estranho considerando como eles são tradicionais em qualquer tipo de competição esportiva. Outra coisa interessante é que os times de cada cidade vão poder fazer um número de campeonatos por ano, campeonatos amadores, nas suas cidades, pra convidar times de outras divisões, pra chamar mais gente pra jogar. O que pode fomentar o cenário, pode trazer mais gente pra competição, pode tornar mais times conhecidos. Tornando conhecidos, eles podem conseguir bancar a entrada deles na liga e assim fazer tudo crescer. A ideia, na teoria, é incrível e eu quero muito ver isso funcionando logo. E na semana passada, no último sábado, dia 15, durante a WCS, a Blizzard anunciou pro StarCraft a venda de um item chamado War Chest. Ele inclui três pacotes de skins, uma pra cada raça. Ao todo serão mais de 70 itens e skins, que não são exclusivos, mas que se forem comprados no War Chest vão sair com desconto. As skins estão incríveis. E o que vai acontecer? Esse War Chest é como se fosse uma campanha. Durante o período que vai, da semana que vem até novembro, você vai poder jogar o jogo com as raças que você escolher e vai desbloquear mais skins. Então, ao comprar o pacote, você vai ter a possibilidade de ir desbloqueando elas aos poucos. Mas o mais interessante do War Chest não são as skins. É que ao comprá-lo, 25% do valor da compra, do valor que cada um gastar comprando o War Chest, vai ser acrescentado ao montante total da premiação do campeonato mundial de StarCraft na BlizzCon. Hoje, o valor da premiação é de 500 mil dólares, o valor total. E a Blizzard pode acrescentar até mais 200 mil dólares, dependendo de como forem as vendas do War Chest. Então, essa premiação pode chegar a ter um total de 700 mil dólares. E qualquer valor além, acima desses 200 mil dólares, vai ser revertido para a realização de eventos de StarCraft. Então, é uma situação em que todo mundo que quer ver o StarCraft crescendo, ainda mais como eSport, pode contribuir diretamente fazendo a compra desse conteúdo. Que é um conteúdo estético, são itens estéticos mesmo, mas essa possibilidade direta de contribuir com o prêmio dos jogadores do campeonato mundial e de ajudar eventos de esporte a acontecerem é muito interessante. Como eu comentei quando eu estava falando da Overwatch League, a Blizzard está começando a dar esses passos de colocar itens em game que podem ser revertidos em premiação direta ou em renda direta para o time ou para os jogadores. E na minha opinião, esse é o caminho. A gente já vê isso dando certo, a gente já vê isso funcionando muito bem no CS. E se a Blizzard mantiver isso, colocar uma constância nisso e achar formas da comunidade entender que ela está de fato dando um suporte para os jogadores e para a cena competitiva, cara, eu espero que eles façam isso em todos os jogos. Porque realmente, imagina verso de carta em Hearthstone, ou então algum mascote ou alguma coisa no WoW, as possibilidades são infinitas, tanto de renda para a Blizzard e para os times, quanto para os jogadores. Eu estou bem feliz com essas iniciativas, para ser muito sincera. Você pode comprar o pacote completo do War Chast por R$64,90, ou as raças individualmente por R$24,90. Se você comprar uma raça, começar a desbloquear os itens dela, e no meio do caminho decidir comprar o pacote de outra raça, o seu progresso com a primeira raça de desbloqueio das skins vai se manter. Você não vai precisar jogar as partidas, a quantidade de partidas para cada raça. Se você desbloquear em uma das raças, você já vai ter todas. E além dos visuais em StarCraft, você também vai receber um patch exclusivo no Diablo, um pack de cartas no Hearthstone e uma caixa de loot no Heroes of the Storm, já inclusos em qualquer compra que você fizer do War Chast. E por hoje é só. Se vocês gostaram do vídeo, não deixem de dar aquele joinha super esperto de sempre. Compartilhe com os amigos para ajudar o canal a crescer e a gente a trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Eu espero que vocês tenham ficado felizes com a volta do War Girl Cast nessa semana. Eu fiquei muito feliz de estar de volta com ele. A ideia inicial é a gente ter toda semana, mas a gente vai contar para vocês como vai ser. Eu ainda não tenho certeza, mas talvez segunda-feira já tenha outro episódio. Os gameplays ainda não têm previsão de volta, mas a gente também está se esforçando para eles voltarem logo. E olha, não esqueci dos tutoriais e tudo mais que eu combinei com vocês. Fiquem tranquilos, que já já está tudo no ar. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só deixar nos comentários os links de tudo que eu citei também. Estão na descrição do vídeo. Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!